No documento de junho de 2012, são dois alvos, o presidente do México, Henrique Penha Neto, então candidato líder nas pesquisas para a presidência, e a presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Funciona assim, selecionado o alvo, são monitorados os números de telefone, os e-mails e o IP, a identificação do computador. O mesmo para os interlocutores escolhidos, no caso, assessores. O que eles chamam de um pulo é toda a comunicação entre o alvo e os assessores. Um pulo e meio quando os assessores conversam entre eles, e dois pulos quando eles conversam com outras pessoas. Para espionar o então candidato mexicano Penha Neto, o S2C, o Serviço de Segurança Internacional da NSA para a América Latina, fez uma ação intensiva. Para isso, usou dois programas. Um deles é chamado Mainway, e serve para coletar o grande volume de informações que passa pelas redes de comunicação. As mensagens de texto por telefone do candidato também foram interceptadas, usando o programa Association, que pega as informações que circulam nas redes sociais. Daí as mensagens vão para outro filtro, o Dish Fire, que busca por determinadas palavras-chave. Aqui, sob o título Mensagens Interessantes, a prova de que o conteúdo das mensagens foi acessado. Dois trechos são citados. Num deles, o ainda candidato à presidência do México, Penha Neto, conta quem seriam alguns de seus ministros, que só tomariam posse seis meses depois da eleição.